Dois casos de importunação sexual foram registrados em Três Lagoas. Um desses casos, um homem, já foi preso por estupro de vulnerável. Olha isso, hein? Veja na matéria do Alfredo Neto. Foi registrado na DEPAC dois casos de importunação sexual nesta terça-feira. Na madrugada, por volta da meia-noite e quarenta, a polícia militar foi chamada para comparecer na Praça do Alvorada, onde duas mulheres teriam parado para poder tirar fotos naquele monumento do carro de boi. As duas mulheres estavam ali conversando e uma delas estava acompanhada da filha de oito anos, uma menina. A filha estava brincando ali em volta do monumento quando um homem falou para uma das mulheres Alguma de vocês é mãe de uma criança? Preste atenção, tem um homem mostrando o órgão genital para ela. A mulher assustada foi ao encontro da filha e encontrou um homem de 65 anos com as calças arriadas e fazendo movimentos com o órgão genital, mostrando para a criança. O homem se assustou ao ver a mãe da criança gritando por socorro, levantou as calças e tentou sair, mas foi impedido por populares que passavam pelo local. O homem foi autuado por importunação sexual e ato obsceno. Esse mesmo homem já tinha sido preso em 2014 por estupro de vulnerável. Cumpriu dois anos de pena e está respondendo o processo em liberdade e voltou a reincidir. Após prestar depoimento e ser autuado, o homem foi liberado para responder mais esse processo sexual em liberdade. Já nas sete horas, já no período do dia de terça-feira, uma mulher de 43 anos foi vítima de um idoso de 73 anos que teria ido até uma loja que vende bicicletas na área central e durante uma avaliação, este idoso deu dois tapas na mulher, segurou o rosto dela à força e começou a beijá-la na boca. A mulher conseguiu se desvencilhar do idoso e começou a gritar por socorro. O mesmo foi embora, mas como ele tinha feito o cadastro para poder fazer o orçamento da compra da bicicleta, o nome ficou fácil de ser repassado para a polícia civil que irá investigar o caso, irá intimar esse idoso para prestar depoimento por conta da importunação sexual. Em menos de 24 horas, dois casos registrados de importunação aqui em Traslagoas. Na semana retrasada, aqui mesmo dissemos de um caso onde um homem que estava inconformado com o final do relacionamento e depois passou a ficar revoltado com o novo relacionamento da ex-mulher, teria ido até o hospital auxiliadora, onde a mulher estava acompanhada da namorada e depois de invadir o local e beijar a força da ex-mulher, o homem teria ameaçado a companheira da ex-mulher de morte. Casos como esse vêm sendo registrados rotineiramente em Traslagoas.